É cara, a gente não pode negar que talvez a Naughty Dog esteja numa das suas melhores fases, The Last of Us 2 foi um verdadeiro sucesso, ganhou muitos prêmios, consequentemente deve ter vendido para um caramba, não interessa a polêmica que ele meio que, entre aspas, envolveu em questões de alguns jogadores, The Last of Us é um hit absurdo, não tem como negar isso aqui. Então, a Naughty Dog agora, será que ela vai continuar The Last of Us 3? Será que ela vai criar um novo jogo, uma nova IP? É isso que nós vamos conversar um pouquinho sobre um possível vazamento de um novo jogo da Naughty Dog, será que isso é possível? É, vamos comentar um pouquinho sobre isso aqui, antes de começar eu quero falar que se você quiser participar aí para concorrer um PS5 ou um Xbox Series X, ou o valor desses consoles, caso você ganhe, acesse o primeiro link na descrição, leia as regras e participe de fato, coloque seu nome de fato se você for apenas realmente confirmar sua participação, beleza? Então, se você puder deixar aquele like, se inscrever no canal, eu agradeço bastante, puxa o banquinho e vamos bater um papo sobre isso aqui, que eu achei deveras interessante. Então, The Last of Us acabou aí de sair relativamente, fazer o seu certo sucesso, né? E é óbvio que uma empresa como a Naughty Dog, ela não vai ficar parada para lançar os seus projetos, né? E antes da gente falar desse possível novo projeto, vamos pegar uma linha do tempo rapidinha aqui, para a gente chegar até esse possível novo projeto. Primeiro, que o próprio diretor criativo da Naughty Dog, o Neil Druckmann, ele falou ali numa entrevista que tem duas opções, o próximo jogo da empresa pode ser o The Last of Us 3 ou uma franquia, uma IP nova, tá? Então, falando que o jogo, o The Last of Us 3 está aberto a continuação ainda, algo que era previsível, né? É uma mina de ouro para os caras e dá para criar mais história com o The Last of Us, mas enfim, e também poderia ser uma IP nova, né? Então, ele já falou isso aí. Então, recentemente, no Twitter, ele postou, né? Falando que estava precisando de pessoas para trabalhar na Naughty Dog. E ele revelou nesse tweet com a seguinte frase. Venha trabalhar com a gente, nós estamos fazendo algo muito legal. E colocou um emojizinho de um ziperzinho, né? Não posso falar ainda. Então, eles estão procurando uma série, é uma equipe mesmo, né? Maior aí, para poder desenvolver esse novo projeto. Então, o primeiro fato que está acontecendo é, sim, está rolando aí um novo jogo da Naughty Dog, algo que eu acho que era previsível. Agora, seria um The Last of Us 3 ou seria uma IP nova? Bem, conhecendo mais ou menos a Naughty Dog, né? Ela lançou The Last of Us 3 e abriu um buraco para lançar outros jogos. E só depois veio o Parte 2. Então, eu acho que se for seguir esse padrão, essa espécie de padrão, talvez ainda tenha mais um buraco de tempo para eles lançarem o The Last of Us Parte 3. É o que eu acho, tá? Então, vamos supor que agora possa ser, de fato, uma IP nova. E o que isso meio que suporta ela ser uma IP nova? Acontece que aí, recentemente, foi descoberto num site chamado ArtStation, que eu acho que é uma espécie de Deviant Charts aqui, que você cria a conta e você pode colocar as suas artes ali dentro, numa forma de portfólio, né? E tem aí o Hyun Nam, que ele é um sênior em arte conceitual. Ele faz Concept Arts para a Naughty Dog. E nesse seu portfólio, existem uma série de trabalhos, mas em grande parte, eu diria que a maior porcentagem são ali coisas da Naughty Dog. Você tem The Last of Us, seja lá o antigo, o primeiro The Last of Us. Você tem coisas de Uncharted. Você tem homenagens a coisas, tipo covers de terceiro, né? Um desenho do próprio Parasite, por exemplo. Mas você também tem ali coisas do The Last of Us Parte 2, as artes conceituais. E, recentemente, ele publicou uma arte muito peculiar, chamada The Women of North, as Mulheres do Norte. E aqui a gente consegue ver três imagens em específico. A primeira, uma espécie de guerreira, sentada numa criatura que relembra... Parece meio que um dragão, um barra... um réptil, né? Um dragão, um dinossauro, alguma coisa assim. Sentada em cima, como se fosse uma criatura com uma casca bem grossa. A menina segurando ali a espada, sentada com uma armadura com alguns fiapos, que lembra um pouquinho a armadura um pouco da escandinava. E o semblante, eu não sei se é porque eu tô ficando doido, mas o semblante dela me lembra um pouquinho da Ellie. Pode ser a impressão minha? Pode, mas relembra bastante. Ela tá uma espécie de floresta sentada aqui, né? Sentada em cima de um animal aqui. Em seguida, nós temos outra imagem de uma mulher. E aqui uma arte menos colorida, né? Mais como se fosse um rabisco mesmo. Mostrando uma mulher com uma espécie de... Uns artefatos de caveira no corpo. Relembra um pouco uma espécie de sarcedotisa ou algo do tipo. Com os olhos. A única coisa que tem cor mesmo aqui são os olhos dela. Ali que são verdes brilhantes. E em terceiro, nós temos uma espécie de necromante. Parece muito, né? Que eu achei bem da hora, inclusive, essa arte aqui. Em que ela tá segurando um cajado, né? Com um esqueleto ali humano, né? Até com um penteadinho maroto ali. E também a gente tá usando um chapéu. Também de ossos, né? E todo o seu design realmente relembra algo de magia. Um xamã ou uma espécie de necromante mesmo. Essas três artes aí foram publicadas aqui. O que inicialmente você pode pensar. Ah, foi só um desenho. O cara que fazia um desenho. É o portfólio dele. Ele tem outros desenhos ali. Inclusive, ele tem outros desenhos que... Às vezes, não é nem uma questão de ser de homenagem a alguma obra que já é conhecida. Como no caso que ele fez do Arte do Parasite. Ele tem outras coisas. Como esse Children of the Sky. Mas, se você for ver essa arte aqui, né? Dele. Ele escreve sempre. Ele escreve detalhadamente na descrição o que é esta obra. Então, esse Children of the Sky, ele escreve. Este é uma das capas dos meus livros que eu fiz alguns meses atrás. Então, ele deixou bem explícito o que é. Outra arte que a gente pode pegar aqui é o The Last Inca Nights. Por exemplo, em que ele escreve também. Segundo a demonstração do Downbreak 3. Um evento no México. Então, foi um evento que ele foi. E ele fez essa arte aí em específica. Ele sempre deixa bem claro aqui. Porém. Esta imagem aí das Mulheres do Norte. Ela é diferente. Ela não possui algo muito explícito. Nem fala do que é. Na verdade, dá uma pista muito louca. Na descrição dessas imagens, ele diz o seguinte. As Mulheres do Norte. Inspirada de um novo jogo. Você sabe do que eu estou falando. E deu uma piscadela. Então, tipo. Inspirado de um novo jogo. Você sabe do que eu estou falando. Eu não sei muito o que você está falando. Mas você está tentando induzir alguma coisa aqui, meu amigo. Isso daí foi postado dois meses atrás. Mas só agora a galera começou a notar isso aqui. Principalmente depois de eles falarem que podem estar desenvolvendo uma IP nova. Será, né. Inspirado para um novo jogo. Que está escrito aqui. Será que realmente esta é a nova IP da Naughty Dog. O que vem à mente que. Será que a Naughty Dog está criando de fato um jogo medieval, cara. Curioso, né. É algo bem na contramão do que ela já criou. E interessante. Gostaria de ver isso aqui. Mas pode ser algo bem interessante. Vale lembrar que antes até do processo de desenvolvimento de jogos, né. Onde geralmente a base da história é criada. Algumas bases são criadas. Uma das primeiras coisas que são criadas juntos no desenvolvimento dos games. São as artes conceituais. São as concept arts. Então isso é algo bem plausível de um projeto bem primitivo. Que provavelmente ainda está no papel da Naughty Dog. E ele foi responsável para fazer uma dessas artes conceituais. Isso aqui não quer dizer que essa é uma personagem que vai estar no jogo. Ou algo do tipo. Mas isso indica a possível temática. Do próximo jogo da Naughty Dog. Se for de fato isso. O Ryong Nan. Ele é sênior. Ele trabalha na Naughty Dog. Ele não saiu da Naughty Dog. Então este. Se for inspirado por um novo jogo. É inspirado por um novo jogo da Naughty Dog. Então seria muito interessante. De se ver um jogo medieval. E eu adoro jogos medievais. Estou sentindo até um pouco de sede de jogos medievais. Está saindo tão pouco, cara. Que é até triste. E seria interessante ver. Como será o jogo da Naughty Dog. E não fazemos ideia. Inclusive deixa aqui nos comentários. Quais são as suas apostas. Eu gostaria de fosse algo mais aberto. Algo que lembrasse um pouco mais o Horizon Zero Dawn. Será que ela se arriscaria a ponto de fazer um jogo diferente dos padrões. Mais ou menos o que ela faz. Ou será que seria algo mais senua. Por exemplo. Algo um pouco mais linear. Na pegada dos jogos dela. Como Uncharted The Last of Us. Que compartilha um pouco uma estrutura parecida. Um do outro. Então será que ela faria algo do tipo. Só que focado em uma narrativa medieval. É. Eu não sei. Mas é muito interessante ver. Que se ela estiver trabalhando em um projeto medieval. Eu vou raipar o bagulho. Porque eu vou gostar pra caramba. Jogos medievais me atraem muito mais que qualquer outro tipo de jogo. E eu acho que seria muito legal. Deixa aqui o que vocês acham sobre isso. Suas opiniões. Será que vocês acham que vai ser um jogo. Se for um jogo de verdade. Vai ser um jogo mais aberto. Ou vai ser um jogo na pegada mais The Last of Us aí. Então é esse aqui o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não esqueçam de deixar o seu like. Se inscrever no canal. É nóis. Grande beijo. Grande abraço. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui.